Posso ajudá-los em alguma coisa? Não, a gente só tá dando uma olhada por enquanto. É mesmo? É. Fica à vontade, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Jornal da Tarde, senhor. Jornal da Tarde? Meu, você tá com sorte, é essa hora, meu. Eu tô com o último exemplar, inclusive minha cliente tá lendo, se eu não se incomodar. Ô Pri, por favor, vem cá. Você pode ceder o jornal pra ele? É o último. Ah, não, tem problema não. Não, já lê quase todo já. Maravilha. Tá bem legal esse jornal, viu? Como que essa... Ah! Opa! Entra! Como assim? Eu já tava aqui, moça. Eu tava aqui. E agora é assim? Ele sempre vem aqui, nunca reclamou. Eu sempre posso vir aqui. Ai, que você já tá na entrevista, pô, não, você me pediu, chegou, viu? Ah, então você vem aqui e pega a entrevista, pô, não, então. Opa. É, não vai levar o jornal? Vai levar o jornal? Não, peraí, peraí, jogou no chão, tem que pagar. Não, não é não, isso é feio. Cara, se tem ainda aquele jornal forte? Amigão, cara, eu tô com o último exemplar aí, que é essa hora, né? Já saiu tudo, quer ver? Inclusive, a minha cliente ali... Ô, Pri! Oi! Último jornal, isso aí, o rapaz tá querendo aqui, tem problema você ceder pra ele? Não, tem problema, não. Eu te dou até um desconto, que ela já tá valendo o jornal. Tá muito legal, muito interessante o jornal. Aí. Muito obrigado. Entendeu? O jornalzinho tá inteiro, eu só tava dando uma olhadinha e tá tudo beleza. Calor, né? Nossa, eu não saio. Ai, realmente, pelo amor de Deus. Não, tipo, tem que... Sensacional, bem bolada, bem bolada. Não, inclusive, você encomendou, aquela revista que encomendou, acho que tá aí, inclusive, né? Ele tinha encomendado. Não, não, essa aqui é a minha cliente preferenciada. Cliente com calor, nunca viu? Nossa papaiha, né? Não, mas... É que aqui é o total liberdade, inclusive, se quiser tirar... Não, eu sou um cara liberalmente aberto, entendeu? Não, não. Não, 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 não. Tem que pagar, como é que é? Que isso? Oi, João, meu amor, tudo bom? João, se tem uma coisa que eu não faço, é descer do salto.